Compramos essa casa aqui. Nas últimas quatro meses, eu estava na procura de achar um novo projeto de fazer aqui em Portugal. A gente pesquisou muito, visitou várias casas abandonadas em vários lugares no Portugal. Mas no dia 8 de fevereiro, no meio de inverno, achamos essa casinha abandonada com 10 mil metros de terreno para 47 mil euros. E na hora, eu sabia que eu queria esse lugar para mim. E para falar sincero, isso era porque eu era muito sumida. É porque a gente comprou uma casa. Isso vai ser meu novo projeto. Nós acabamos de comprar, uns três dias atrás, essa propriedade que vem com uma casa abandonada, 10 mil metros de terreno e descobrimos que tem uma ruína também. Que está em algum lugar aqui atrás dessas árvores. É. E sabe quanto a gente pagou? 47 mil euros para tudo isso. Eu estou super feliz que agora eu posso falar sobre o meu novo projeto. Eu estava esperando para assinar o contrato e agora é nosso. É que na verdade a gente achou essa casa aqui em fevereiro. Mas com burocracia e tal, a gente só foi conseguir comprar ela agora nesse mês. Mas é oficial, é nosso agora. É, agora é oficial. Mostrei o take da gente assinando. Olha só, eu vou fazer um tour agora para vocês, para mostrar essa casa, a propriedade. Eita, lindo. Temos agora a casa. Dá para ver bem, né? A casa. Eu entrei e eu já sabia. Eu já sabia que era essa casa. Mas eu vou explicar isso depois. Mas temos a entrada que vem até a garagem. Não é muito uma garagem, né? Mas no futuro vai ser uma garagem. Vamos ver como vai ser. E eu amo muito a casa porque é muito privado. Não tem vizinho. Não tem... É tipo a gente no natureza. Olha, tem as árvores de... How do you say oak trees? What's oak trees? What's this? Olha, Elisa não sabe, mas eu sei que vocês vão ajudar... Vão me ajudar no comentário. Essa árvore aqui, eu sei em inglês é oak. Enfim. Olha só! Olha nossa garagem. Ainda deixou um carro para a gente. E o Codibike, Codibike, né? Imagina, isso é uma garagem. Ou vamos virar esse espacial aqui porque está muito liso, muito plano, né? Então fácil de fazer uma... Não sei, isso aqui está muito legal. Porque a gente tem 10 mil metros de terreno para fazer o que a gente quiser, né? Ah, mais ou menos. Aí, onde a gente está agora é só a metade do terreno que a gente tem. E, inclusive, tem acesso por aqui, que não tem acesso agora porque já está tudo... Cresceu muito, né? Eu acho que a outra dona não viveu aqui, ele deixou e foi embora. Só que por aqui tem o acesso para outra parte do terreno que eu vou te mostrar depois. É muito mato, é muito, é muito natureza, mas eu acho lindo. A casinha, a casinha abaixo da árvore. É bem romântica, né? Eu amo. Escolhemos a casa primeiro porque fica em uma vale e segundo porque tem uma vista de uma ponte incrível e eu estou apaixonada. Olha, eu estou ouvindo só parceirinhos, natureza, paz e a gente queria... Eu sinto de coração, sou da roça. Mas é verdade, eu cresci na roça, no interior. O Eliezer também, né, meu amor? Mais ou menos. Mas eu sinto a roça também. Porque a gente chegou no dia 8 de fevereiro, aqui ainda era inverno, então nada... Isso aí é tudo novo. Não tinha tanto mato, era mais morto, então tinha uma vista melhor do terreno e agora voltando, tudo cresceu. Começou primavera, verão, no mesmo tempo, agora está tudo cheio. Mas era mais a posição da casa que a gente gostou muito, tipo em cima, com vista e é perfeito. Agora vamos descer. Infelizmente a gente não tem a chave, a gente já esqueci de pegar a chave. A gente entrou e é... Uau, é uma bagunça. Inclusive dá para ver o teto. Olha como o teto já está caindo. O teto já está se quebrado, está vendo? Agora a porta da entrada. Na verdade tem dois... Não tem porta da frente, são dois portas. Isso entra para... Tem uma cozinha, uma cozinha mais velha que eu vi na minha vida, muito velho. Inclusive eu não sei que alguém morou aqui, porque é muito, muito velho. O tamanho, o tamanho, ainda falei o tamanho. O tamanho dessa casa é 100, 110 metros quadrados. Então uma casa, assim, uma casa ótima, um tamanho ótimo. Uma casa de dois quartos, com uma sala, cozinha, open space. Mas ainda eu não desenhei, eu não decidi o que eu vou fazer, ou como a gente vai criar a casa. Eu estou no processo. Só que isso vai ser a parte da frente, né? Isso é a parte da frente. E temos a eletricidade. Mas eu não sei que funciona muito, né? Beleza, vamos lá descer, vamos descer. Toma cuidado aqui, isso é venenoso. Uau! Vai ter que trabalhar muito, viu? Olha só! Temos dois andares. Está vendo a parte de cima ali, ó? Tem uma rachadora pesado, pesado. A gente vai ter que tirar, dar uma zerada, dar uma zerada na casa. Tira tudo e começar do zero. Mas antigamente aqui embaixo era tipo o storage e em cima era um 4. Tipo, eu vou transformar essa casa. Vocês não têm noção o que a gente vai fazer com esse projeto. Então, eu estou, tipo... Inclusive, dá para ver muito melhor a casa desse lado. Isso aqui tem muito mato e eu não consigo passar. Eu vou para lá. Dá para ver como ele fez ali, né? A parte de cima era concreto e embaixo ele está tudo feito de tijolo. Quando eu cheguei, eu pensei, eu consigo usar essas pedras gigantes, tipo, para reformar, né? Eu vou reformar, eu vou usar de novo, porque são lindas, espécies incríveis. Só que quando o arquiteto chegou e viu o tijolo, ele falou, olha, não vale a pena reformar. Tipo, como o... Porque é muito mal feito e o teto, tudo é ruim. É muito duro que no fevereiro a gente conseguia andar ali, por a parte, ao outro lado da casa. Porque agora já está cheio e eu não vou passar, eu vou ter que andar para o outro lado. Tipo, vocês estão entendendo? Vocês estão pegando a minha visão? A casa vai ser... Eu quero muito vidro. Eu quero vidro com a vista ali, o pôr do sol. Quando eu entrei, eu imaginei na hora. Agora vamos para o outro lado para te mostrar. Eita! Olha, isso foi o parte que eu te mostrei, onde antigamente dá para andar. Só que, então, pensa, isso é o parte da frente da casa e isso é o outro lado. Que também tem um deck, imagina isso. Tipo, uma quarto aqui, abre a porta e tem um deck. Tomar um vinhozinho, comer uma cada manhã. Com a vista. Uau! Eu estou... É, eu falei, né? Eu entrei e eu já estava imaginando a casa que eu queria construir. Então, já estava na minha cabeça. E eu achei super importante quando você vai para um lugar, você sinta a conexão, a energia do lugar, sabe? E agora vamos para a parte de baixo. Que isso é a metade do terreno. Nem metade. Nem metade, caraca, é muito, muito fácil. Olha a parte de baixo do terreno. Isso é tudo nosso. E olha, vai... Aqui tem um... Não é rio, uma água passando... Córrego. Córrego. Que vai até ali. Então, a gente pode tomar banho no verão, quando fica muito quente. Mas olha tanto o terreno que a gente tem agora, velho. Eu estou de mal. Eu estou explodindo na minha mente, porque ali, ó, tem as uvas para fazer vinho. A gente pode fazer nosso próprio vinho. Aí temos... Tem laranjeiras, tem limonheiras. Eu e o Elieza vamos fazer uma vinícola do... Do... E do Elieza. A gente pode fazer nosso próprio vinho. Vocês não estão entendendo. Olha. Olha a uvinha. Olha. Olha. que ninguém viu, mas esse seu boirinho, nossa, e olha só, é gigante, vai tá ali, uau, não, fala sério, o potencial daqui é absurdo, eu quero montar umas cabanas, uns yurts, e fazer várias coisas bacanas ali, e não dá pra te mostrar totalmente, mas no drone eu vou colocar um take pra vocês, como é um espaço absurdamente grande, dá pra colocar uma piscina, dá pra fazer várias coisas, várias coisas. Por que a gente comprou uma casa, uma casinha aqui no mato? Olha, pra mim, pra falar bem sincero, eu tava viajando com a Elieza pra cinco, quatro, cinco anos, agora eu não lembro quanto tempo passou, muitas coisas boas aconteceu, viajando é maravilhoso, eu amo viajar, só que chegando em Portugal, já faz um ano que a gente tá morando em Portugal, gostou muito, muito mesmo, no porto e região onde a gente mora, e isso sempre foi uma coisa que eu quis fazer, sempre foi uma coisa que eu já sabia que eu vou conquistar na vida, tipo, fazer minha própria casa, tipo, e desde sempre eu teve interesse em construção sustentável e construção, inclusive você já sabe que minha mãe tá fazendo uma casa lá na Inglaterra também. E agora meio chegou um momento perfeito pra mim e pro Elieza, tipo, parar de viajar um pouquinho, pra focar em um outro projeto, em outro capítulo da vida que vai ser muito bom, vai ser difícil, mas vai ser muito bom. O Elieza também vai continuar fazendo vídeo e tal no canal? A minha ideia é eu continuar fazendo meus vídeos de viagem, mas eu também vou incluir aqui os vídeos aqui na casa, não com tanta frequência, igual a Eda, mas uma vez por mês ali a minha ideia é fazer um vídeo aqui do resumão o que que tá acontecendo, updates da casa, que eu vou estar aqui também ajudando a Eda a fazer, não toda hora, né, mas vou estar ajudando aí na construção e vai ser legal, cara, não é só viajando que a gente aprende, né, também parar de um lugar a gente vai aprender muita coisa aqui, muita experiência. É, eu acho que isso vai ser uma experiência da vida, tipo, fazendo sua própria casa com suas mãos, sabe, uma coisa que eu acho que é muito bacana, sabe, botando uma mão na massa e aprendendo, eu vou aprender muita coisa. Por enquanto no meu canal vai ser esse projeto, vai ser o projeto da casa ir reformando, e eu não tenho ideia ainda quando vai ser a próxima viagem, mas eu quero focar mais nisso, mais na casa e uma coisa que... Eu tava precisando dar uma pausinha de viajar e fazer uma amizade agora e depois de um ano a gente já tem uma comunidade de amigos que eu tô gostando muito, eu tava precisando e espero que vocês já entendam disso, claro que vocês vão entender, né, mas... É, eu só queria, tipo, explicar e... Porra, eu viajei pra Malásia pra aprender como fazer uma casa de bambu e fui pra Arizona, lá nos Estados Unidos, pra aprender como fazer uma casa de terra e agora eu quero fazer uma minha própria casa. Eu vou desenhar tudo, vou ser do nosso jeito, sabe? Ah, cara, eu tô super animada, vocês não tem noção, eu tô super, 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 super animada. Eu tô mais feliz que eu não deixo isso como um segredo agora, eu posso falar pra vocês e vai ser aberto. Agora vocês estão, vocês conseguem me ajudar também no projeto. Se vocês querem acompanhar os séries, o projeto, só segue continuando, me seguindo, eu já sei que eu não tinha muita constância aqui no YouTube, mas agora meu foco é pra realmente fazer os vídeos toda semana e... é, vai ser bom, vai ser bem bom. É, é, da minha, do meu ponto de vista, né? A Aida, ela gostava de viajar comigo, mas ela, sempre o foco dela, porque ela sempre falou que foi o sonho dela, foi esse negócio de construir, fazer construção, fazer design, e sempre foi. Então agora nunca teve um momento melhor, que a gente não tá viajando e estamos parados no lugar, então já achamos um lugar incrível, que foi esse lugar aqui, grande pra caramba, que tem a licença pra fazer uma casa, do zero. E, bom, agora vai começar um projeto enorme aí, que foi sempre um sonho, então tô muito feliz pela Aida, que ela tá realizando um sonho dela de... que vai aprender muita coisa, vai aprender muita coisa, muita responsabilidade, tomar conta de pessoas fazendo e o projeto e tudo. Então vai ser muito bom pra crescer na vida, criar mais maturidade e responsabilidade e mostrar pra todo mundo, né? Vai ser uma novela aqui, acho que toda semana, né? Não sei. Um episódio aí toda com frequência que vocês vão acompanhar de um projeto incrível no país, que é Portugal, né? Então é uma coisa aí que é... bom, várias coisas legais, né? Portugal com esse projeto, com pessoas jovens fazendo, né? É, e as pessoas... e a gente não tem experiência, então, tipo, dá pra mostrar como eu tô fazendo pra outras pessoas também fazer. No futuro, sei lá, eu vou dar muita dica, eu vou colocar os valores das coisas e eu mesmo vou tentar de fazer tudo eu com amigas e amigos, e família, aí... vamos ver, eu realmente não sei o que vai acontecer, mas... É, é sem experiência mesmo, muita coisa que a gente fez foi sem experiência. Eu, quando fui viajar de van, eu tinha zero experiência de carro, só tinha minha carteira de motorista, mas eu nunca tinha dirigido realmente um carro pra dirigir. Quando a gente viajou de moto, no Vietnã, a gente nunca tinha pegado uma moto, e a gente aprendeu de andar de moto no Vietnã. É verdade. E em várias coisas a vida é assim, né? Então, a gente vai aprendendo com o caminho, o melhor é o processo. Então, vai começar um grande processo aqui nessa casa. É. É só isso, né? É. Tá bom, vamos lá. Tchau. Tchau.